O jantar não desce nada bem. Você percebeu a cara da Luísa? O cara de quem tem culpa no cartório? Coitada, Yuri. É uma situação complicada. E ninguém sabe como agir. Você tá angustiada assim porque acha que o Yuri pode comentar que te vejo junto comigo? Mas é em casa... Licença externa. ...que a situação se complica. Eu já procurei em todos os lugares. Só se eles estiverem em um lugar que eu não conheço ainda. Nesta segunda, 15 para as 9 da noite, as aventuras...